Província da Venezuela, Reino de Espanha Para a rainha desta casa Muito obrigada Bem-vinda Hipólita Simão, meu filho Hipólita, essa é Maria Teresa, minha esposa Bem-vinda, filha É um prazer conhecê-la Portanto, ninguém pode deter um povo que foi despertado pela fome de sua liberdade Os espanhóis chegaram a este continente e se tornaram os donos Se apropriaram das nossas terras e escravizaram nosso povo Por séculos e séculos temos sido humilhados E temos sido esmagados por botas muito pesadas Os espanhóis queriam acabar com o desejo de liberdade nesta terra Mas fracassaram Fracassaram porque esse desejo de liberdade é uma semente que se encontra adormecida na terra E está esperando pela chuva que a faça germinar Devemos trazer uma chuva torrencial que varra a arrogância Com a pretensão Com a usura Com a indolência E a indiferença daqueles que têm nos oprimido durante tantos anos Esse continente está esperando por um dilúvio Um dilúvio que finalmente o inunde de liberdade E somos nós que vamos trazer esse dilúvio E esse dilúvio começa hoje Esse dilúvio começa hoje Quem é você? Eu sou o povo Eu sou o povo A liberdade sem lei é anarquia, coronel. E as leis que só protegem os privilegiados são tirania. Spiper. Pegue-a. Quem os enviou? O general tem muitos amigos. Seu barco está pronto. Está tudo acertado. Boa viagem. Libertador. Libertador. Atirem. Atirem! Simón Bolívar nunca regressou à Venezuela. Sua morte foi anunciada 16 dias depois. Sua morte. Sua morte. Tchau, ele. Obrigado.